Mais um dia de sol no Rio de Janeiro No mesmo trajeto, galera Pô, cara, na boa, cara Eu poderia fazer vários trajetos Pela Lagoa, pelo Jardim Botânico Por dentro Das ruas aqui, né Não pegar praia, né Mas assim, pô, cara Olha o tempo, cara Olha o sol, galera Olha o astral Pô, é fogo, né, cara Aí tipo, vou pegar, fazer um trajeto diferente Até merece aí, entendeu Pra fazer um filme diferente, mas, cara Tá demais, né, cara Olha isso, cara Tá bom demais E se você não está inscrito no canal Se inscreve logo Fazer que nem todo mundo aí pedindo Fotos aí, né Hoje eu vou fazer um vídeo diferente Eu vou contar da minha história, cara Que eu falei no vídeo passado O pessoal ficou curioso e pediu pra mim Eu vou falar sobre a minha história Da Rayabusa, cara Da Serra de Campo de Jordão Que foi foda, cara Foi a vez Que foi mais Que eu mais briguei com a minha mulher Quer dizer, eu não Ela mais brigou comigo Foi o seguinte Eu estava Eu estava de Rayabusa Você já tem mais ou menos uns Foi no Mega Cycle De Campo de Jordão Se eu não me engano Ou São Lourenço Ou Campo de Jordão Não, acho que foi Campo de Jordão Mega Cycle Campo de Jordão Há dois anos atrás Por aí Foi um que não teve até Acho que tem um ano e meio atrás Eu acho Ou dois anos Algo parecido Bom Fui lá De moto Rayabusa Empolgado Acelerando na estrada Cheguei Só que lá A distância de lá Pro Rio Dá mais ou menos Como se fosse lá em São Paulo Só pra vocês saberem Então dá mais ou menos Um Rio-São Paulo-Capital Dá mais ou menos Umas quatro horas de viagem Isso você Respeitando os limites Da lei Acho que dá umas quatro horas e meia Mas a gente de Rayabusa Vai um pouco mais rápido Enfim Eu tava de Rayabusa E tem uma serra de meia hora Beleza Aí fui lá rapidão Naquela empolgação Minha mulher também gosta De moto Beleza Entendeu Todo mundo feliz Só que aí Eu fui direto Geralmente a cada uma hora Eu paro Mesmo sem precisar A cada uma hora e meia No máximo eu paro Mas geralmente Quando eu sei Que a viagem é mais longa Quando eu sei Que a viagem é de duas horas e meia Por exemplo Ou duas horas Quando eu vou pra Buzos Por exemplo Aí eu não paro Porque são só duas horas Aí eu dou uma esticadinha Eu vou direto Mas Mas Ó a Ducati Maneira hein Mas quando eu sei Que a viagem é É longa Eu paro Obrigatoriamente A cada uma hora Entendeu Pra mim poupar Aí maneira a moto Porra Parabéns aí Cara Bonita demais Valeu É isso aí galera Interrompi no vídeo Mas é que mereceu Elogiar A moto do cara Tá porra É Ducati Multistrada Essa moto É top Mas aí tá Então assim Nessa vez Eu falei Ah não vou Vou direto Eu tava com disposição Vou direto Foi isso que eu pensei Deixa eu falar com o cara Pra ele assistir O meu canal Mais um inscrito Aí depois assiste lá Fernando Moto Você vai aparecer no vídeo Hoje Fernando Moto Eu vou postar essa semana Aí vai te filmar lá Pronto Aí galera Voltou no assunto Aí eu costumo sempre a parar Pra descansar A coluna Principalmente o pescoço Eu tenho uma hérnia Hérnia cervical Hérnia de disco na cervical E uma na lombar A da lombar Beleza tranquila Não dói nada Em moto esportiva Mas a cervical Uma hora começa a doer Então Mas aí nesse dia Eu vou direto Aí três horas Eu lá direto Começou a doer Aí o que eu fiz Pô vou parar Aí eu parei Tem até uma foto minha Que eu tô só de camiseta Se não me engano E a minha mulher também Entendeu Eu até tirei a roupa De A proteção Até uma coisa errada Mas tá Fiz isso Relaxei Aí fiquei ali Ali no pé da serra Bem no comecinho Quando eu entrei na Na serra Eu parei a minha moto Ali né Raiabusa Parei Aí nisso que eu parei Todo mundo Era encontro de moto Né De vez de ser Eu não me lembro o dia Mas de vez de ser Sei lá Sexta-feira De tarde assim Entendeu Eu saí um pouco mais cedo Do trabalho nesse dia Enfim Cara Era moto pra cacete Todo mundo me passando Óbvio Tava com a moto parada Entendeu Aí Todo mundo Vum 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 Pô me passou Umas 300 motos Eu fiquei assim 20 minutos parado Até mais Até Sei lá Cara Eu fiquei uns 20 e poucos minutos parado Eu levo sempre comigo uma água Um biscoito Eu dei uma relaxada Eu fiz ali um Parei na sombra ali e tal Arrumei um lugar lá E parei Aí fiquei sei lá Meia hora parado Vamos dizer assim Isso moto pra cacete Aquela fileira de moto Moto esportiva Moto esportiva Moto de tudo que é jeito Aí tem uma hora Que porra Passou uma Aí Foi pura besteira Até que uma hora Aí eu porra Não é possível Passando todo mundo Harley Davidson É Todo mundo passando Aí E aí E aí Aí pior Aí depois eu falei Tá Peguei a rabusa Com a minha mulher E aí eu fui também Devagar Entendeu Eu tava sem roupa de proteção Né Tava só com uma joelheira Que eu botei Que eu costumo nem usar mais Hoje em dia De camiseta Não De moletom Tava de moletom Aí Ou de camiseta Não me lembro agora Aí eu fui Fui tipo agora aqui Ó Sessenta por hora Foi assim Tranquilão Porra Com uma mão Sabe Tipo Porra Fui apreciando ali Nem tinha começado ainda a serra Sabe Tá bem no comecinho mesmo Assim E nisso todo mundo passando Vum 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 Também passando Até que passou uma burra Que umas quatrocentos Por mim Aquela scooter Burra que umas quatrocentos Né Eu de raio a bolsa Aí eu falei Porra Aí na hora Me bateu Um comichão E eu tava desistindo E eu já tava assim Descansado Né Sem dor Que já tinha parado ali Com a minha mulher Aí eu cheguei pra ela Falei assim Aí Segura aí Ela segurou naquela alça Sabe Que eu boto Nas minhas motos Esportivas Meu irmão Aí eu saí de raiabusa Porra Saí voado de raiabusa Cara Deitava em todas as curvas Moral das Aí eu fui passando Todo mundo Vum Vum Porra Cara Sem sacanagem Passei todas as motos Cara Aí passava moto 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 esportiva Eu vi assim Dez caras na frente De comboio Assim Moto esportiva Aí eu É Porra Vou pegar Vou pegar Passava Passava todo mundo na curva Cara Eu passei geral Passei todo mundo Não é exagero Eu passei todo mundo na curva Não teve ninguém que não foi passado Ninguém que me passou Passei geral na curva Cara Isso eu nem faço não Nem é meu modo de pilotagem normal não Mas é que nem Porra Tava inspiradão assim Sabe Porra Tava num dia inspirado Pra cacete Aí passei todo mundo na curva Só que Assim Antes desse fato De eu passar a turma na curva O cara aqui não me viu É O que acontecia A minha mulher Ela já gosta de moto Tá E até gosta que eu acelere Mas aí ela ficava batendo em mim Eu achava Aí é que começou a merda Quando ela batia em mim E ela tava fazendo sinal pra mim Só que assim Quando ela fazia sinal pra mim E batendo em mim Como eu tava tão concentrado Em fazer as curvas Porque lá é curva atrás de curva Eu tava deitando a moto Naquela concentração Dia a dia Rápido Entendeu Tava tipo Cara Fechou um túnel na minha frente Não tava vindo mais porra nenhuma Entendeu E ela fazendo sinal E me cutucando E cada vez que ela me cutucava Na minha cabeça Eu achava que era pra ir mais rápido Entendeu Aí ela me cutucava Aí eu Porra, beleza Vou mais rápido É, 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 é Mais rápido Ela me cutucava mais Aí eu mais rápido Porra, nisso ela ficava me cutucando Eu achava na cabeça dela assim Vai lá Na minha cabeça Eu pensei assim Porra, vai lá Pega aquela moto aí na frente Aí eu E passava a moto Aí ela me cutucava E eu Porra Aí eu fui que nem piloto mesmo De um MotoGP Sério, cara Aí eu cheguei Aí eu subi aquela serra, cara Muito rápido, cara Subi a serra Não é pra ninguém fazer isso não, cara Isso foi doideira Mas eu subi a serra Sei lá, mesmo Em dez minutos O negócio que é pra fazer em meia hora Nem sei, cara Só sei que Eu passei todo mundo Todo mundo Todo mundo É Aí eu fui Aí eu cheguei lá em cima No posto de gasolina Quando eu parei Quando eu parei, cara Ai, minha mulher Eu vi Ai, eu vi pelo capacete Ela abriu a viseira, cara Ela tava chorando, cara O olho O olho Não chorando de tristeza Mas de tão puta Que ela tava comigo O olho dela, cara Sem sacanagem Ela falou que não piscou Tava escorrendo lágrima, cara Tava saindo muita lágrima Do olho dela Tipo, quando eu tava chorando muito Mas não tava chorando Era de raiva mesmo, entendeu? Aí ela Tá maluco Quando eu tirei a O meu capacete Ela levantou a viseira Ela com o olho Ela chorando De raiva, né Chorando Cara, saindo lágrima mesmo, cara Ela chegou pra mim Tá maluco Porra Eu te mandei parar mil vezes Eu fiquei cutucando você E você foi acelerando Cada vez mais Mais Mas tá maluco Meu irmão Me deu mais pouco Chorando Aí E eu assim Aí na hora que eu me liguei Falei assim Caralho Aí eu Porra Ela era pra parar Ela Não Não era Porra Aqui Eu nem pisquei Não sei o que Cara, comecei a rir na hora Que foi foda Foi, eu não conseguia me controlar Andando os porros É Cara Aí eu falei assim Porra Mas é que eu tava focado na direção Eu tava te cutucando pra caramba Eu falei assim Porra, mas tá me cutucando Cutucar pra mim Eu não sei o que que é, porra Tá me cutucando Eu tava achando Que era pra acelerar E não pra parar Aí Aí moral da história Minha mulher tava Ela tava com medo Ela tava com medo De dar algum acidente De dar alguma merda Porque eu tava fazendo curva Com a raiabusa Cara, sem sacar Ela tava deitado na raiabusa Deitando mesmo, cara Porra, acelerando Então ela ficou com medo Então ela ficou com medo E aí ela ficava me cutucando Mas também ao mesmo tempo Congelada com medo Entendeu Não tava fazendo sinal claro pra mim Tipo, botou a mão na frente Fez assim pra parar Não fez isso Isso que eu falei com ela Até por isso que ela me desculpou Aí ela ficava com medo Aí ela ficava me cutucando Mas agarradinha comigo Grudada Entendeu E eu Porra, lá me cutucando Beleza Ela quer que eu acelere Ué, de raiabusa Meu irmão Porra Felizão lá A moto porra E eu tava só no E ainda Tava só no cano, cara Fazendo um barulho estúpido também Ué, nego porra Todo mundo abrindo, cara Tava Foi animal esse dia, cara Foi o dia que eu mais fui De moto GP na vida, cara E não foi na reta não Foi só em curva, hein Aí falam que a raiabusa Não faz curva Porra Ficou um garupa Cara, eu sei que foi muito engraçado E o pessoal não tá entendendo nada, né, cara Tipo, tá todo mundo me passando De repente eu fui e passei todo mundo, cara Queria nem saber, meu irmão Qual moto que era, cara Eu vi a moto lá, cara Aí eu É, porra Acelerando Tipo, feliz Tipo, cara Assim, eu nunca mais fiz isso De dois anos e meio pra cá Sei lá Ou dois anos Ou um ano e meio Não me lembro agora A data exata Eu nunca mais eu fiz essa loucura Porque foi loucura mesmo, entendeu Só que assim Foi uma loucura consciente É, eu tava me sentindo Capacetado Pra fazer essas curvas Entendeu Não foi, porra Fiz um monte de curso de pilotagem E tal Então assim Tava super treinado Entendeu Em curva Até porque eu vou muito Pra Terezópolis E tem muita curva lá também Mais fechada até do que lá Então beleza Entendeu Pra mim Cara, mas Aí Foi muito engraçado Entendeu Foi sinistro demais Cara Assim Tem algumas loucuras Que a gente faz Que fica depois Pra história Assim, né Quando não dá merda Tem isso Essa não deu merda Ainda bem, né Graças a Deus Tô aí vivo Entendeu Mas Ficou pra história Até hoje a minha mulher Se lembra dessa história Ela Nunca mais vou andar de moto Com você Ela ficou Até sem andar de moto Comigo um tempo Só que aí na volta Não tinha como, né Porque ela ia ficar lá Ia de ônibus pro Rio Nem Não sei nem como é Que é o esquema de ônibus Lá pro Rio Nem sei se tem Ia ter que